A Thieme entrou na minha vida que nem um furacão, ela entrou e a gente já ficou muito junto, muito colado desde o primeiro encontro, já se vendo todo dia, se falando todo dia. O médico pega um presente de Deus na minha vida, acho que quando é para ser mesmo, ele vem na hora certa e se fosse para me convidar uma pessoa para mim, ia ser exatamente igual a ele. O fato dela sempre estar junto de mim, sempre pensando junto comigo, a gente sempre pensa junto, as coisas a gente realiza junto. Eu sempre gostei de esportes, sempre corri, eu sempre virei bike, achei muito legal, mas nunca tive a iniciativa de começar a andar e quando a gente se conheceu, foi perfeito, porque ele me apresentou um esporte, um mundo que hoje faz parte da minha vida, igual a ele. Estou muito feliz, é uma mulher que eu sempre sonhei e que vou, de boa hora. Música 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 Música